Vamos falar nesse vídeo aqui sobre um assunto que pouca gente se liga, muito pouca gente, por quê? Hoje em dia, o que é que a gente não tem relação a uma profissão? Todo mundo pensa logo no salário, isso daí é fato. É lógico que eu quero me formar numa profissão que eu tenha dividendos no final do mês, digamos assim, se é força de expressão, mas que eu tenha um bom salário. Vamos nos ater somente sobre a vida marítima. Ah, um piloto ganha bem, um maquinista ganha bem, um prático ganha bem, olha o comandante do revocador ganha tantos mil, isso e aquilo. Só tem um detalhe, antes de você vir para o mundo marítimo, é bom você pesquisar. E aqui eu vou te dar pelo menos umas sete dicas para você pensar, decidir ser isso que você quer. Isso aqui não é uma apologia ao terror, absolutamente. Eu falo com muita propriedade por ter conhecimento de causa. Praticamente quase 43, 44 anos formado, viajando pelo planeta todo, em todas as linhas, classes de navio, de revocadores, enfim. Então a primeira coisa que você tem que ver é o seguinte, em agosto agora, abrindo um parênteses aí, literalmente, em agosto agora, vem a prova das EFONs, Ciava e Ciave. A primeira coisa que eu lembro para quem vai fazer EFON é que o regime é militar. Você vai ser disciplinado três anos da sua vida por militares. Você não está preocupado, está preparado para isso aí? Você tem que ver. Ah, poxa, mas eu não gosto muito que me dê ordem, então não vá para lá, porque você vai ser cobrado. Eu sempre gostei da disciplina militar, até porque na árvore genealógica da minha família, tataravô ou não sei o que lá, todo mundo era militar, até chegar no meu pai que era da aeronáutica. Entendeu? E eu trouxe isso de família, de berço. Eu sempre gostei, eu sou um cara com modéstia a parte muito disciplinado. Sempre fui assim. Isso me ajudou muito na minha carreira, na minha profissão. Me ajuda até hoje. Então, a primeira coisa é você ver aí. A mesma coisa é o pessoal civil que não tem mais idade para fazer EFON. Ah, eu quero ser marinheiro de convés, auxiliar marinheiro de máquinas, moço, por onde que vai começar? Ah, eu tenho um curso superior, mas eu quero ir para a marinha mercante. Então, não é pensar só em salário. Pulando tudo isso aí, a gente começa a pôr afinidade. Pessoal, para você trabalhar, para você que está aí, para você trabalhar no marco, eu sempre faço esse gesto aqui, olha. Tem que correr nas tuas veias isso daí. Hoje eu já falei, falo para todo mundo, até em palestras. O espírito marinheiro a gente quase não vê muito. Até porque tudo bem que tem muito trabalho a bordo, você é mandando mensagem para a empresa, é recebendo, é atracando, chega o rebocador, sai, o level chega, sai. É muito rápido, é muito dinâmico, mas mesmo assim, pô, no meu tempo, Andrade, vem cá, nós estamos indo para o Japão. Poxa, legal, vou conhecê-lo, já pode, nós vamos sair do Japão? A gente, na próxima viagem, a gente vai para Tintown, na China, tá? A gente vai para Tintown. Ah, tá tudo bem, é a primeira cidade aí, nós vamos para lá. Para Tintown, tu vai conhecer Singapura. Roberto, nós vamos para Londres, depois de Londres, a gente vai na Antuêpa, dentro de Antuêpa a gente vai na Holanda. Olha, a gente vai para Estados Unidos, Colômbia. Então era uma festa aquilo. Nós ganhávamos muito bem, com certeza absoluta. Mas não é só isso. O mar, às vezes, ele é muito traiçoeiro, tá? A gente mete as condições do mar e vento tudo numa escala. Quando você diz que é zero ou um, está tudo bonitinho, é praticamente o mar de Almirante. Mas, de repente, de uma maneira muito fortuita, vem aquela tomba d'água e pronto. O pau quebra, como a gente chama. Tá ok? Então tem que ter afinidade, ter aptidão. Poxa, eu quero ser da máquina. Entra no Google, que hoje é a mãe de todo mundo lá no Castelo de Conhecimento de Futura, o que é uma praça de máquinas do navio do revocador? Quais são as facilidades que tem lá? Quais são as vantagens? É verdade que é muito quente, há umas que já tem ar-condicionado. Ah, o navio? Procura qualquer navio automatizado. Ah, tá legal. Se for, seria melhor pra mim, revocador ou navio? Pô, mas no navio eu vou conhecer outros países. Então você vai ver isso aí. Outra coisa, vida social. Você que tá aí acostumado anos e anos com pai ou com mãe, ou você que é casado e quer entrar, fazer... Ah, eu vou fazer um curso pra marineiro. Você tem os seus filhos lá? Uma coisa é a vida em terra. A outra vida totalmente diferente é a porta. Se você pegar na venda, linhas, trens oceânicas, você sai de um país como o Brasil, ah, eu vou levar três semanas pra chegar em tal lugar. O comandante falou que são cinco, pô, cinco semanas, 35 dias. E quando o navio vai com máquina reduzida, às vezes a comercial ou a própria empresa é descomandante, o senhor vai com máquina reduzida pra essa viagem. O que é 35 dias vai virar 60, vai virar 50. Lógico que aqui tem uma certa força de expiação, tá? Mas isso você tem que ver antes de você escolher. Pensa no salário, mas pensa no salário é legal, eu quero ver como é que vai ser lá. E o que mais marca na vida atual do homem do mar é uma coisa chamada a internet. Tem muitas facilidades no celular. Você chega no celular, se você tiver sinal, perdão, você fala com o planeta todo. Num navio não tem essa facilidade. A não ser que você esteja num revocador portuário, aquele que só faz dar apoio para o prático, para praticar, para atracar, para tirar o navio do cais. Porque se você pegar aqueles que vão para a área, como a gente chama, lacia de campos, você não vai ter. E às vezes fundiado, ancorado, atua em marcação, você não consegue sinal. Entendeu? Então você se priva de muita coisa, tá ok? E eu termino dizendo porque não precisa alongar muito. Pergunta que a minha vida toda como docente em sala de aula, muita gente ele fez. Muita gente. Tanto alunos de EFOM, né? Como os outros civis que vinham para fazer cursos do PREPOM. Aqueles cursos que estão começando, como tem o SEFAC e o CAAC. Então muita gente me perguntava assim, comandante, é verdade que quando a gente é casado assim fica meio difícil a vida do mar? Lógico que fica. Você já pensou? Você é uma mulher. Ela é otorgada com o certificado de marinheiro de conversa. Ela vai embarcar, ela é casada, ela acontece, já tem hoje. Aí ela volta, vai passar o repouso dela, quando chega a bordo ela descobre que ela está grávida. Você já imaginou? Nada contra a gravidez. Absolutamente. Mas as mulheres, principalmente, eu sempre falei isso, para as minhas alunas da EFOM. Entendeu? Você tem um namorado, você tem um noivo, você está na EFOM, o rapaz te conheceu agora, ou o rapaz aqui conheceu uma moça, olha, eu estou numa profissão que eu vou ter que viajar. Entendeu? A minha praticagem é um ano. Eu estou na EFOM aqui. Eu vou passar um ano fora. Estão dizendo que é possível que eu pegue o navio trans-oceânica. O que é trans-oceânica? Meu amor, o caso é o seguinte, eu vou viajar para os oceanos, eu não sei quando eu volto. Se eu passar 30, 40 dias no mar, eu não vou poder me comunicar com você. Então, tudo isso é bom você esclarecer logo. Por quê? Porque tem muita gente que abandona a vida marítima por causa de família. Quando você está sozinho, é você e Deus. Você tem o seu pai, a sua mãe, seus irmãos, mas é um amor diferente. Então, você que pretende entrar no mundo marítimo, pense bastante nisso daí. Você tem um filho que é muito ligado a você. Pô, você viajou, teu filhinho ficou com 3, 4 meses. Aconteceu comigo. Aconteceu comigo. Eu tenho meu filho, eu sou bisavô. Mas o meu filhão de 7 anos, o Cristo ficou o primeiro mês comigo, eu viajei, era revocador, voltei, ficou de novo. Como que a gente não sente? E o comandante, na época, estava com a mesma questão minha. O filho dele nasceu um mês antes do meu. E a gente conversava, poxa, o garotinho, meu filhotinho ficou lá. Então, terminando, pense nisso. Quem vai para a EFOM, regime militar, tá ok? Afinidade, aptidão, vida social, as intempéries que o mar vai apresentar para você e principalmente quando tem um problema que eu nunca curei, que eu digo para todo mundo. Que é como a gente fala em inglês, seasickness, que é aquele enzoo do mar. Não adianta, eu fiz tratamento, não dava. Só que eu navegava em navios que era quase uma cidade. Então, as famosas jamantas petroleiras lá, a gente nem sentia. Mas quando eu fui para o offshore, eu senti isso daí. Então, você tem que ver. Tem gente, graças a Deus, não tem esse problema. Mas quem tem também, tem que pensar nisso. Leve aquele draminho velho de guerra para você poder embarcar. Isso aqui eu não estou dizendo para você não vir para o mundo marítimo. Mas é bom você ver isso aí tudo antes de você pensar em pisar no navio, no revocador, seja onde for. Até o navio de passageiros. Tá ok, pessoal? Fica a dica. Muito obrigado. Se você gostou, dá um like, te inscreve no nosso canal. Caminhando para mais de 9 mil inscritos, graças a Deus. Indica o nosso canal aí. E até a próxima. Fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho